Olá, amigos do site da Band News FM, Rio de Janeiro. Meus comentários de hoje são comentários bastante positivos. Os mercados da Ásia, durante a madrugada, tiveram dia de queda, mas, em compensação, na Europa, os mercados reverteram a queda no início do dia, fecharam com boa alta, boa alta também para o mercado americano e, principalmente, o mercado brasileiro, que reagiu forte na sessão de hoje, chegando a ultrapassar a barreira dos 75 mil pontos, na máxima do dia, fazendo 75 mil em 96 pontos, um patamar bastante, muito positivo. Logo cedo, o Banco Central divulgou relatório trimestral de inflação com bons números de inflação previsto para 2017 e 2018 também, PIB crescendo em 2018, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo crescendo também forte na expectativa de 2018 e tivemos ainda a prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15 de dezembro, com inflação em 0,35% e mostrando inflação no ano e em 12 meses de 2,94% e isso ainda deve ceder mais até o fechamento do ano no que diz respeito à inflação. A Petrobras divulgou o plano de negócios para o quinquênio 2018-2022, investimentos de US$ 74,5 bilhões, US$ 60 bilhões para produção e exploração. Tivemos ainda a expectativa de geração de caixa nesse período 2018-2022 de US$ 141,5 bilhões, ou seja, a Petrobras voltando ao negócio e certamente puxando todos os indicadores por aqui. No meio do caminho tivemos uma notícia controversa de que a Estandar Impuro, uma das agências de classificação de risco, divulgaria a nota do Brasil na próxima semana, o ministro Meirelles desconfirmou essa informação, dizendo que não recebeu nenhum contato deles e que ele já tinha conversado com as agências de classificação de risco. Meirelles deu coletiva na série do PSD e ele continua candidatíssimo à presidência em 2018. Tivemos indicadores positivos também nos Estados Unidos, a última leitura do PIB americano mostrando taxa anualizada de crescimento de 3,2%. Resultado disso, faltando meia hora para encerramento, a Bovespa tinha alta de 2,20%. Dólar por aqui, depois de muito oscilar entre positivo e negativo, cotado a R$ 3,31, uma alta de 0,44%. Amanhã, agenda cheia, mas isso é papo para a gente levar amanhã. Até então, boa noite para vocês e nos encontramos amanhã.